O conhecimento é como uma semente, que depende de cuidado e espaços adequados para germinar. É o fruto da troca que conduz o homem e o torna capaz de transformar tudo aquilo ao seu redor. Porque cada um traz em si uma riqueza, capacidade de aprender e de ensinar. E é dentro de cada um que existe a possibilidade de produzir e construir conhecimento. Há mais de um século, o Cefete-MG vem cumprindo a sua missão e levando a população a ensino gratuito e de qualidade. A instituição se espalhou por todo o território de Minas Gerais. E em 2010, uma nova unidade do Cefete foi instalada na região central do estado, no município de Pudovelo. A cidade tem localização privilegiada, próxima a importantes rodovias que ligam Minas Gerais a outros estados. A economia de Pudovelo é principalmente voltada para o setor de serviços, seguido pela indústria e agropecuária. A cidade centenária fomenta também o turismo. A unidade Pudovelo foi criada a partir da segunda fase do plano de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, com o objetivo de atender a demanda social, instituições públicas, com ensino gratuito e de qualidade. A unidade aposta no desenvolvimento dos níveis de ensino em uma única instituição. Por isso oferece aos alunos vagas em cursos técnicos e de graduação. A instituição incentiva a pesquisa e a extensão, porque acredita que é a partir delas que o cenário do município vai sendo estudado e desenvolvido. Seus projetos não se restringem apenas aos objetivos de cada iniciativa. Há grande preocupação com o desenvolvimento de cada pessoa e, consequentemente, no lugar onde vivem. O resultado do trabalho que nós construímos juntos é fruto da vontade de mudar o Brasil e a vida dos brasileiros para melhor. A unidade aposta no desenvolvimento dos níveis de cada pessoa e, consequentemente, no lugar onde vivem.